Tanto falar de ti Quero ampliar E que uma relação muito séria contigo Não dava para esperar Mas chamaram-me da burra rotária Por ter aceitado você Me disseram que no fim da história Eu ficaria sem você Mas eu acreditei No nosso amor eu confiei As bocas ignorei E vejam só onde eu cheguei Hoje eu tenho teu anel no dedo Nosso amor já não é segredo Foi melhor e valeu a pena Confiar no nosso amor Hoje eu sofro Para ver Ai 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 Quando eu sofro P drugie Ai 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 Hoje eu sofro P qu amazi Ven espa Para ver P qu amazi Ai 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 Hoje eu sofro Puz Ai 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 Quando eu sofro Pisch Ai 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 Venuma só para code Agora eu quero que venham ver o quanto Eu estou bem Não tem pra mais ninguém Nosso amor é iceberg Afunda todas as bocas A culpa é dela por ser um bom marido A culpa é dela me enxerga carinho E eu amo o que ela me faz Eu acreditei no nosso amor Eu confiei as bocas, ignorei E vejam só onde eu cheguei Hoje eu tenho teu anel mudido Nosso amor já não é segredo Foi melhor e valeu a pena Confiar no nosso amor Hoje eu sou feliz Ai, 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 como eu sou feliz Ai, 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 hoje eu sou feliz Ai, 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 vem eu sou pra ver Pra ver como eu sou feliz Ai, 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 hoje eu sou feliz Ai, 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 como eu sou feliz Ai, 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 vem eu sou pra ver Pra ver Começou 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 Oh no Eu estive com a Maura E vi nos teus olhos tristeza Ela perdeu a vontade de viver porque tanto há despreção É ignorada e julgada por apenas ser cadeirante Mas com isso não há motivos Não há motivos Sofri bullying na escola por ser diferente dos outros Só pra menina educada preciso de alguém que queira Estar comigo sem se importar se sou cadeirante Esse amor que eu preciso Que eu preciso Olha eu não me importo se sou ignorada na escola E se me criticam por estar na cadeira de roda Eu só preciso é de um amigo Que possa me dar abrigo Abrigo Mano lá no fundo eu Eu só quero é ter amor Mano lá no fundo eu Só preciso de amor Mano lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Mano lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Aqui nessa cadeira não sou nada Por não conseguir estar de pé Não tem ninguém para mim Proteger de tantos inimigos Eu só preciso é ter abrigo Abrigo Olha eu não me importo se sou ignorada na escola E se me criticam por estar na cadeira de roda Eu só preciso é de um amigo Que possa me dar abrigo Abrigo Mano lá no fundo eu Eu só quero é ter amor Mano lá no fundo eu Só preciso de amor Mano lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Mano lá no fundo eu Só quero amor Quero amor Vamos criar um mundo Um mundo com mais amor Um mundo melhor Um mundo que não se julga O fulano ou o cigrano O poder ou não ter Vamos criar um mundo de verdade Um mundo com prosperidade Um mundo com amor Um mundo de paz Um mundo que não se critica o próximo Ou ter uma deficiência Vamos criar um mundo de verdade Isaac Moraes Isaac Moraes Idriss Aybi Fidelix No beat Para aí Tu sabes que eu sou marido da tua irmã Ai ai E tu fazes de tudo Para saber que estás me a sediar Não faz assim Não vou negar que tu me deixas bem Mane Tu tens que evitar Não fala assim no meu ouvido Que eu sou um perigo Me coma por inteira Não falo, tenho juízo Moça assim já tô mal Não consigo mais sair dessa tentação Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Desse jeito eu vou cair no lume Olá cunha Tu sabes que as linda tão fofa Tão mega tão gira Mas assim não dá Porque não aguento mais Não aguento mais Esses provocos que trazes pra mim Estão me deixando Estão me deixando Que não falo Tenho juízo Assim já tô mal Já tô mal Tão mal Não consigo mais Sair desta tentação Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Desse jeito eu vou cair no lume Moça sim já tô mal Já tô mal Não consigo mais Sair desta tentação Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Assim não Pitô Assim não si tanto Desse jeito eu vou cair no lume Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Moça não me dá poeira sim Desse jeito eu vou cair no lume Assim não dá Assim não dá Esse jeito vou cair de meu nome O meu nome é meu nome Do jeito que você rebola E eu juro, não aguento Não, não, não Estar acho agressivo Me tira a fone com você E eu juro, não aguento Não, não, não Me muda a saída Não tira a pedem-me Não tira a pedem-me Eu tô a gostar, é mentindo assim Então, me cola Me faze não larga, não larga Então, me cola Me faze não larga, não larga Me colabo Me colabo Me colabo, wey Me colabo Me colabo Me colabo, wey Yeah, yeah, yeah Me colabo Me colabo Me colabo, wey Yeah, yeah, yeah Amor Oh, 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 oh Daracharé, você sabe Yeah, yeah Você sabe Yeah Para, para Não, 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 não Mata a gang Você sabe Yeah Você sabe Yeah Baby Me colabo Então me cola, me faz e não larga, não larga Então me cola, me faz e não larga, não larga Me cola, me cola, me cola, me cola, wey Me cola, me cola, me cola, me cola, wey Me cola, me cola, me cola, me cola, wey Me cola, me cola, me cola, wey Me cola, me cola, me cola, wey Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Deixa como está, não volto a tocar esta inquietação Pois eu sei que se eu levantar eu vou piorar a nossa condição Parei de repontar Vou apenas olhar se melhor descomplicar Não quero que te sintas mal Gostar sempre a puxar e de aperfeição Vou aceitar-te como és, meu doce, meu mel Padraço ficou no fé Deixar o amor puro Sarinote Mudar a minha voz Ao tom do vilão Parei de repontar Vou aceitar Vou apenas olhar se melhor descomplicar Não quero que te sintas mal Gostar sempre a puxar e de aperfeição Vou aceitar Vou aceitar-te como és, meu doce, meu mel Padraço ficou no fé Deixar o amor puro Sarinote Mudar a minha voz Ao tom do vilão Cada vez percebo mais O que faltou noutros momentos Foi apenas baixar o orgulho e se ver Hoje eu vivo, tanto faz Importa quem venceu a briga Pois ganhar a situação Não me desejo de quem vivo, amor Não me desejo de quem vivo, amor Não me desejo de quem vivo, amor Deixa como está Não volto a tocar Porque está a inquietação Você Eu sei que se eu Levantar Eu vou piorar A nossa condição Ei Não quero piorar A nossa condição A nossa condição A minha Boa A minha Boa Mãe E a minha Mas Eu Eu E a minha A minha E a minha E a minha Eu A armada é mais chica do bairro, ignora todos do bairro Diz que não gosta desse bairro, vai namorar fora do bairro Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Essas moças do bairro, me fazem lembrar morrer aqui no bairro Essas moças do bairro, me fazem lembrar morrer aqui no bairro Fico triste com a cena que convivo, na banda dos outros já sou lembido A minha vizinha já não tá pra estar, quer sair do bairro e nunca aguentar Mas não é você que namora fora do gueto, anda com bula, já não gosta de prender Me chamam de filho tipo esse é mamã Que sente que brincarmos filha de papai e mamã A armada é mais chica do bairro, ignora todos do bairro Diz que não gosta desse bairro, vai namorar fora do bairro Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Essas moças do bairro, essas moças do bairro, me fazem lembrar morrer aqui no bairro Andam constantemente na igreja, fofoca queimar mano nunca deixas Isso até dá graça, é minha menora, tá me chamando de criança Isso é que acontece lá no bairro, me viu a crescer, tá pedindo empresário Moça por quê? Moça por quê? Tu já tem noivo, procura mais homem por quê? Tá fazendo bem, tá fazendo bem, tá fazendo bem A armada é mais chica do bairro, ignora todos do bairro Diz quem não gosta desse bairro, vai namorar fora do bairro Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Moçam o que se passou, quando é brincarmos junto hoje me passou Me disse filho esquece aquilo já passou, repassador Porque nãoemos o tempo heاب que não se agente Mano, code e chamam você não E assim ficou, apressador Eu sei o tempo! müsst sem as metas, tudo parceiro Agenda sim é uma voaca que eu morrei E eu이어rei a caro para mim, tá fazendo bem Yeah, Sunny Net, filas produções Tudo o que eu queria Era um lugar pra distrair e relaxar Ouvi da quem diria Beleza feita de carne a me aleixar só com o olhar Autêntica miragem que eu estou a ver de perdo Tanta agitação por dentro que quase arrebentou Sou feliz, sou feliz Tenho um toque mágico como danças Sinto-me eterno quando tu me abraças Sou feliz, sou feliz Sinto-me a voar Não vamos parar agora não Deixa-me sentir a vibração Baby girl Sinto-me a voar Estou entregue na tua mão E não aceito devolução Baby girl É sorte-me a sorte-me a sorte-me a quem diria Quem diria a mais bela mulher que vi estar comigo aqui Quem diria a sorte-me a sorte-me a sorte-me a A mais bela mulher que vi gostou tanto de mim DJ Watton Eu sinto os meus pulmões A minha respiração vazou E se eu parar de me mexer não liga Você remexe só O teu jogo de cintura É Real Madrid e Barcelona Clássico dos clássicos Atrai a tensões Causa pânico em qualquer zona Mágico como danças Sinto-me eterno quando tu me abraças Sou feliz Sou feliz Sinto-me a voar Não vamos parar agora não Deixa-me sentir a vibração Baby girl Sinto-me a voar Estou entregue na tua mão E não aceito devolução Baby girl Não para agora Não para agora Não para agora 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 Não para agora Não para agora Não para agora 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 É Sorte-me a Sorte-me a Quem diria Quem diria A mais bela mulher Que vive Está comigo aqui Quem diria Quem diria Sorte-me a Sorte-me a Sorte-me a A mais bela mulher Que vive Gostou tanto de mim DJ Watarar O mercado Já está a chorar Porque o povo Está a comentar Está a comentar Está a comentar Está a comentar Acacenei-os O bloco das novidades É Sorte-me a 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 Tu não tens noção do quanto eu me sacrifico Pra dar vida nesse amor que tá a morrer Porque sempre o meu plano foi com você Tudo que eu faço é pra ti E pra fortalecer a relação Mas você não tá nem aí Isso machuca o coração Fala qual é o teu problema Estás a descompassar o nosso esquema Me fala qual é o teu problema Estás a descompassar o nosso esquema Estás a descompassar o nosso esquema Quando te ligo não atendes Quando te espero tu não vens Baby Inventei desculpas toda hora Saí desse motivo O que tu queres me fala agora Porque assim não faz sentido Tudo que eu faço é pra ti E pra fortalecer a relação Mas você não tá nem aí Isso machuca o coração Eu te conheci Já não tem aí E pra fortalecer a relação Mas você não tem aí Me fala qual é o teu problema Qual é o teu problema Estás a descompassar o nosso esquema Nosso esquema Me falas a descompassar o nosso esquema Me falas qual é o teu problema 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 Mas você não tá descompassar o nosso esquema É descompassar o nosso esquema É descompassar o nosso esquema Acas em Deus, em lugar das novidades Desculpas não mudam Tentei te empurrar, mas não me escutas Nem sei o que fazer Agora me escuta, eu sei que estou errada a mais coisas Por ti eu jogo duro É o amor que me obriga Te ouve eu com a minha vida Se me faço seguro, até posso arriscar No chato e no tajá Peço pra ti ver se o meu anás Vejo que por demais nós andarei Me diz o que eu fazei Isso dói Isso me complica Pelo menos se desça outra via Pude isso me dizer Por mais que fará sofrer Quem sabe lá Acho a tua namorada Que talvez me ame Perdoe-me, perdoe-me Deixei levar Mas já basta Prefiro só partir Isso dói Isso dói É assim Min dói Min dói Min dói Min dói Min longe Min dói Min mày Inima Tentei em ploiar, mas vive na escutagem Aposei em ti, vejo que não mudas Não mudas Isso dói, me dói, me dói, me dói, me dói Isso dói me demais Isso dói, me dói, me dói, me dói, me dói Isso dói, me dói Isso dói, me dói